Fala aí turminha, beleza? Então chegou aqui um A12 A125M Pela assistência de um amigo meu Já veio Pré-desmontado Não liga pessoal Passou lá o Diagnóstico pra mim que não liga nada Eu já fiz assim, já coloquei aqui Logo de cara na carga, ele fica só aí 200 E eu percebi que debaixo da blindagem Aqui onde fica o Power Manager Tá esquentando Aí tá crescendo com essa amperagem baixinha Aí Então deve ter algum probleminha aqui Com curta Vou desconectar a bateria agora, desconectei Quando eu desconecto Parece que ele para de tentar carregar a bateria Quer dizer que ele Ele tá reconhecendo a bateria Vou conectar e volta a dar os 400 lá Conectei Aí Quando conecta ele fica tentando carregar Então ele tá identificando a bateria Se desconectar e pare Ele tá tentando carregar a bateria Então por enquanto eu vou descartar De efeito de bateria E como aqui tá aquecendo Pode ser algum curta aí Isso aí de carga Um curta Algum desses Desses carinha aí Agora vamos partir pro segundo teste Segundo teste pessoal Na escala de diodo A gente fazer a condição reversa Aqui no pino positivo da bateria Ver se as medidas Tá ok Com negativo no positivo Aqui ó Tá certo Deu medida do diodo 500 milivolt Invertendo Passou de 2000 Resistência alta Então Curta aqui no primário Da bateria Já não tem Tirar a dúvida também Vamos testar a tensão da bateria 3.7 Então era pra carregar Tá esse 3.7 Aqui que se eu não me engano Eu dei um choque na bateria Já na semana passada Comecei a filmar Eu já fui mexer com outras coisas E até tinha esquecido Desse aparelho aqui Aí eu voltei nele de novo E vou começar o diagnóstico do zero Pra vocês entenderem Agora vamos injetar a tensão na placa Ver se tem alguma fuga Ver se a placa tá respondendo Comando power Quando a gente aperta o botão Então pessoal Agora a gente vai injetar a tensão Aqui na placa 4V simulando a bateria Pra ver se vai ter alguma fuga de corrente Não tem Eu pus um negativo aqui na base de carga Pode ver que tá dando Aterramento Pois aqui não tem consumo Vou apertar o power Aperta o power Tá respondendo Então quer dizer que o power manager 70% de chance que o power manager Tá legal Por enquanto eu tô focado no CI de carga Agora A placa não tá em fuga E ela tá respondendo o power E ela também não liga pessoal Não liga Quando eu ponho pra carregar Tá esquentando essa região Tudo tá indicando Pode ser o CI de carga curta Ou algum capacitorzinho Volta ali Então eu vou cortar aqui com a mini retífica Já vou voltar com ele cortado Porque faz muito barulho Demora Depois que eu cortar aqui Eu já vou Eu uso essa máquina aqui Eu venho cortando a blindagem certinho Aqui na beiradinha Corto todinho Pra chegar lá nos componentes Eu não tiro blindagem com ar quente Porque o ar quente pode danificar Outras coisas aí no circuito Beleza Eu cortei aí pessoal Antes de tirar a blindagem Eu acabo de tirar aqui As foliges de ferro Fica em volta aqui Agora fica É fácil Solta Sem danificar nada aí Fazer uma inspeção visual E uns testes de continuidade aqui Vamos ver o que a gente acha Então cortei a blindagem Agora eu voltei a placa aqui E vou jogar um álcool Nessa região aqui Com cuidado pessoal Pra não ir no display Aqui Como eu cortei a blindagem O álcool fica cercado Vou conectar Vocês vão ver quem tá esquentando aí Deixa eu alinhar aqui Deixa eu tirar Repare aí no power manage dele O álcool tampou sozinho Olha Eu coloco pra plugar Olha lá O álcool já seca rapidão Tirei O álcool volta Eu já sei que o defeito Ou tá no power manage Então me enganou de novo Ou power manage Ou com capacitorzinho em volta Mas eu tava achando Que não era power manage Que ele tá respondendo Vou fazer os testes aqui E pôr no microscópio Então galera Vou tentar mostrar pra vocês O qual que eu achei Curto aqui Dos dois lados É bem pequenininho Não sei se nem vai pegar Tá molhado aqui Mas tem um Dois Três Quatro Capacitorzinho O quarto Capacitor Ele tá bipando Dos dois lados Não é tão pequenininho Que é até difícil Eu vou injetar A tensão nele Pra ver se o power manage Vai esquentar Se o power manage Esquentar Também Aí pode ser Que seja o power manage Vai ter que tirar ele Fazer os O teste ali Da tensão E eu vou Só narrando pra vocês Aí Porque tá difícil Mostrar Pessoal A gente tá complicando Tô injetando tensão Aqui Dois volts Nos dois amperes Tá dando sinal Aqui Na própria placa Parece que é trilho interna Aqui De olho aqui Nessa região Aqui Aqui Também No rumo Da câmera Vai estar esquentando A placa Aqui E ali Esse aqui Vai ser Vai ser De efeito De memória Vou olhar Aqui Essa região E aqui Ver se tem algum Capacitor Mas aqui Já fica Memória E processador Aí já complica Vai ter que tirar A blindagem Aqui E ver Quem tá esquentando Do outro lado Então eu tirei A blindagem Aqui Do processador Eu já peguei E fui lá No microscópio Repare As corzinhas De todos Os capacitors Marrom Marrom Esse preto Preto É bobina Costuma ser bobina Viu Marrom Aqui A resistor Também Meio pretinho Chegando aqui Pessoal Esse foco Aqui Esse capacitor A solda Dele Está derretida E ele é um capacitor 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 Aqui Eu tô achando Que é isso Que eu não vou Ficar vacilando E injetando tensão Eu acho Que é por isso Que tá esquentando Toda a placa Essas trilha É muito fininha Se ficar E já Tanto É perigoso A trilha Partir Antes do capacitor Mas eu creio Que é esse Carinha Aqui Eu já fiz O teste Continuindo Dar nele Tá bipando Os dois lados Ele é tão Pequenininho Tem que Tirar ele Na aguinha Mesmo Será Que esse Carinha Eu acho Que é Pessoal Já tive Não ficou Curto Não Vamos testar Testar Ver se Para de Bipar Aqui Esse companheiro Que tava Bipando Os dois lados Se parou Top De linha A gente Achou O defeito Aí Tipo Visualmente Que eu já tava Com medo De ser Processador Ó Pessoal Graças a Deus Parou Viu Então Achei o defeito É aquele Bichinho Lá mesmo Ó Um Cisco Olha o Tamanzinho No meu Dedo Tá do lado Do processador Galera Ó Junta aí Que esses Era cinco Agora é quatro E é tão pequeno Que não tem Compota ali Não Fica sem Esse é de filtro Então Curto sumiu Já animei demais Eu vou só Dar uma geral Aqui no Microscope Ver se não ficou Nem um folie de ferro Nem uma sujeira Aqui Quando a gente Corta blindagem Costuma ficar Mas aqui Eu creio Que já resolveu O problema Lavei a plaquinha Tudo limpinho Vamos testar ao vivo Aqui também Que se der certo Todo mundo vê Se der errado Eu não vou postar O vídeo Que a maioria Da turma aí Eles querem saber Só dos defeitos Que deu certo Tá Do serviço Que deu certo Vídeo que o trem Dá errado Ninguém quer ver não Conectei galera Olha aí Já voltou Carregar Normal 1.8 E Voila Tá aí O bicho Ressuscitado Tá dando Esse termisto aí Deve ser por causa Da tampa Vou ver aqui Se tem algum termisto Em algum setor Aqui Que tá Dificultando a carga Esse tem algum Na tampa Tem uns que fica Na tampinha Os termistros Não sei nem Pode ser que fico Lá na banca Do colega Agora Ele trouxe Lá aberto Eu tenho que ver Se ele usa Termistor Grudado Na tampinha Só que Curto A gente já resolveu Agora Apareceu Esse outro defeito Vou ligar Pra ele E ver se Se a tampinha Tem algum cabinho Alguma coisa Não pessoal Vocês nem vão acreditar O que Que tava dando Símbolo Do termômetro Desconectar Aqui Vai que Acontece Isso com alguém Essa base Aqui Ela Ela tem Essa resina Ali Eu olhando Aqui no microscópio Olhando O termistro Da plaquinha Tudo certo Não sei se Dá pra pegar Aí Mas já tem Ficar bastante Atento Com sujeira Tá vendo Esse pino Meio escurinho Ali Tinha um pouco Tinha um pedacinho De silicone Isolando Só um pininho Desse aqui Esse Siliconinho Aqui Olha Então que Tá mole Esse Siliconinho Aqui Ele entrou Aqui dentro Estava isolando O pino Justamente Do termistro De certo Vem aqui Nesse aqui Eu fui tirando Tirei Aí eu testei Aqui Agora Zerou Porque se eu não me engano O termistro É esse carinha Daqui Não achar nada Se tiver o termistro É só trocar A base Se não me passar Vergonha Agora Eu fiz a limpeza Tudo Aí ele ficou Carregando Vamos ver Aqui já tá 1.8 De boa Carregando Ele vai dar Uma paradinha Leitura Leitura Da bateria Continua A carga Então é sujeira Sujeira Deu termistro Só pra apavorar A gente Aqui Então Já tá Tudo resolvido Praticamente Menos lá A questão Do processador Não é bom Deixar sem nada Não Pessoal Então Menos põe uma pastinha Só pra Pra ajudar A dissipar O calor Vamos fazer Isso agora Só põe uma pasta Térmica Aqui no processador Pra falar Que não vai ficar Sem nada E pronto Porque aqui Se põe uma pasta Aqui Um pingo Se encaixar Ele ali Ele vai Dar o contato Aqui com Termalzinho Pad E vai ajudar A dissipar Não vai ficar 100% não Mas é melhor Que não Já vi muitos Aparei Que usa Aqui Como dissipador Também Então Não tem o que fazer Vou dar um pausa Aqui E pegar a pasta Pronto Peguei a pasta Só põe aqui Só pra falar Que não vai ficar Sem nada Põe logo Nos dois lados Aqui ficou menos Reparte Isso aqui Essa aqui Ela é cinzenta Mas ela não é Condutiva Viu pessoal Talvez Mas De jeito Como ela não é Condutiva Também não é bom Ficar jogando Pra todo lado Só em cima Só em cima Processador E Memória E aqui Vai usar Carcaça Aqui Pra Ajudar A esfriar A placa Melhor Melhor Que deixar Sem ninguém Aí eu vou Só parafusar E vou Ligar ele Ver se tem Foto De cliente Tudo pra mostrar Ele funcionando Aqui Agora Pra ver Se o touch Vai funcionar Essas coisas E só para mostrar Que É o mesmo Tá funcionando Com pasta térmica Agora Deu a carga Agora eu vou Pausar Vou ligar ele Ver se tem foto Pra depois Finalizar o vídeo Não tem foto Só o papel De parede Normal E aqui Pode ver Que Perfeitinho Eu acho Que não vai ficar Nem a sequela Porque Sempre quando É um capacitor Assim É difícil Ficar a sequela Eu já vi Um aparelho Que ficou sequela Quando o capacitor Estava na linha Do Backlight Um capacitor Grande Aí eu tirei Ele estava Em curto Aparei E ligou Só que ficava Tremendo a tela Assim Aí eu pus Outro capacitor No lugar Aí a tela Normalizou Então no setor Do backlight Eu creio Que aí Se for daqui As grandão Aí tem que Trocar O restante Dos testes Aqui Quem vai fazer O amigo Que é terceirizado Então quem gostou Deixa o joinha Se inscreve Quem não for inscrito Pessoal Vai ter vários vídeos Celular Notebook Televisão O que eu der Quando consertar Aqui eu vou pôr no canal Valeu Um abraço Para todo mundo E fica com Deus Aí